Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o PagBank. PagBank 2021 Digital, novos investimentos no aplicativo do PagBank. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Passando aqui para agradecer ao nosso amigo Leandro Vieira do canal Cartão de Crédito, Alta Renda. Tinha um nome sujo no SPC, Serasa, no Boa Vista, nos birôs de crédito. Mas graças à dica dele, eu consegui esses simples cartões, mas estamos aí lutando para chegar mais para frente. Tenho o sonho de ser Black e conquistar o Américo Express. Mas nós vamos continuar aí, já sou membro. Agradeço muito a vocês. Um abraço. Rapidamente o PagBank é uma conta digital totalmente digital, 100% grátis. Você não paga nada por fazer transferências, por fazer pics, por fazer saques, por enviar dinheiro. Você tem uma conta digital totalmente grátis. Até mesmo os cartões de crédito e da conta são sem anuidade, sem tarifa. E também, caso você leve o salário para o PagBank, você leva benefícios. Como, por exemplo, ter um cartão de crédito de graça, poder fazer saques de graça. Se você fizer investimentos no PagBank, também tem a possibilidade de fazer saques de graça. E ter também um cartão de crédito, mediante a aceitação do investimento, que aparece o desenho do cartão para vocês na tela. E agora o PagBank lançou mais um desafio, que é o CDB com 200% do CDI. Exatamente isso. Mais um serviço que o PagBank está deixando disponível para quem faz investimentos com o PagBank. Vamos conhecer, então, dentro do produto investimento do PagBank, clicando, então, em produtos, em seguida, investimento, aplicar meu dinheiro. Aplicar o meu dinheiro, vai aparecer para você, então, a opção investir. Clicando em investir, vai aparecer a opção para você, renda fixa, ou fundos de investimento. Renda fixa, multimercado, ações, cambial. Por exemplo, se eu clicar em renda fixa, o PagBank, vai aparecer para mim, de cara, a opção CDB liquidez diária. 200% do CDI, aplicação mínima de R$1. R$1,00, veio para brigar com os grandes aí, né? Então, você vai fazer muito simples, tá? Eu vou mostrar para vocês como que vocês vão fazer esse investimento. É bem simples, então, eu não estou incentivando ninguém a fazer investimento junto ao PagBank, que é apenas uma ilustração de como que deveria ser feito, caso você tenha conta, caso você queira fazer e não sabe. Eu estou explicando como que seria, tá bom? Bem, CDB com liquidez diária do Banco Seguro, que é o PagSeguro, tá? E aí, você tem lá a rentabilidade de 200% CDI, a aplicação mínima R$1,00 e a aplicação máxima R$250.000. Logo acima, você vê lá a garantia do FGC. Ou seja, esse recurso que você vai colocar nesse investimento, ele tem a garantia do FGC, que nada mais, nada menos, que é uma instituição onde, se o PagBank quebrar, se o PagBank deixar de honrar os pagamentos dos seus investimentos junto ao aplicativo, junto à conta digital, o FGC cobriria, te devolveria o valor até R$250.000,00 por CPF, no máximo R$1.000.000 em quatro instituições. Ou seja, se você tem R$250.000 no PagBank, na outra instituição, na outra e na outra, e o total dá R$1.000.000, você teria a restituição deste valor, tá certo? Caso eu queira, então tem lá, vencimento três meses, tá? Carência de até um dia para resgate, cartão de crédito grátis, neste fundo não dá. Então, neste investimento, o PagBank não te daria o cartão de crédito. Por quê? Porque a rentabilidade é muito alta e o valor é muito pequeno. E o prazo de carência nesse investimento é de três meses, tá? Então, neste caso aqui, não teria direito ao cartão de crédito. Vamos supor que eu queira fazer o investimento junto a esse fundo, tá? E vai aparecer para mim qual o valor que eu quero aplicar. Eu vou colocar R$1,00, porque a aplicação mínima é R$1,00, tá? Então, lembrando que eu vou fazer a aplicação mínima, que é o valor que o PagBank permite fazer. E vou clicar, então, em Continuar. Cliquei em Continuar, aparece, então, a seguinte informação. Deseja confirmar a aplicação? R$1,00, 200% de CDI, tá? E aí tem todas as informações informando sobre o seu investimento do CDB com o PagBank. Eu vou clicar, então, em Confirmar. Vai validar a informação e vai aparecer a seguinte. Parabéns, sua solicitação foi realizada com sucesso e será efetivada em até um dia útil. CDB com liquidez diária, banco seguro R$1,00, tá bom? Então, é essa informação que apareceu para mim quando eu fiz esse investimento. Eu quero conhecer outros investimentos. Então, logo mais, aparece CDB do PagBank, com rentabilidade de 175% do CDI, aplicação mínima R$1.000,00, em vencimento é, no caso, um ano, tá? E aqui teria direito ao cartão de crédito. Em seguida, 170% do CDI, R$20.000,00 aplicação mínima, prazo de seis meses. Também teria direito ao cartão de crédito. Descendo, aparece, então, CDB com 150% do CDI, R$3.000,00 aplicação mínima, seis meses de carência, também teria direito ao cartão de crédito. Logo mais, 120% do CDI, R$500,00, aplicação mínima, um ano, o prazo para resgate, e teria direito também ao cartão de crédito. E, por fim, CDB com liquidez diária, 100% do CDI, R$100,00, vencimento em um ano, e não teria direito, então, ao cartão de crédito. Leandro, eu quero conhecer os fundos de investimentos. Você clica, então, em fundos de investimentos, e vai aparecer pra você, por exemplo, BV, renda fixa, né? Você tá vendo aí? Risco muito baixo, rentabilidade nos últimos 12 meses, 7,7%, aplicação mínima de R$5.000,00. Você tem o resgate no mesmo dia, liquidação de resgate, D mais um, tá? Você puxa pro lado, vai aparecer pra você, então, BV, referenciado, 2,2 nos últimos 12 meses, R$1.000,00, aplicação mínima, tá? Você tem o resgate no mesmo dia e liquidação do resgate no mesmo dia. Esses investimentos de renda fixa. Agora, caso eu queira fundo de mercado, então, aparece aí, Garim Ciclo, tá? Rentabilidade, 21,17% nos últimos 12 meses, tá certo? A aplicação mínima, R$1.000,00. Você tem o resgate 9 dias corridos e a liquidação do resgate é D mais um, tá? O BTG Pactual Discovery, R$5.000,00, aplicação mínima, resgate pra 30 dias corridos e D mais um, liquidação do resgate, tá? Rentabilidade, neste momento, menos 1,66. BTG Pactual Ouro, tá? Dando rentabilidade R$4.000,00 nos 12 meses, R$500,00, aplicação mínima, 4 dias úteis de resgate, liquidação do resgate D mais um, Garim, especial, rentabilidade 6,36, nos últimos 12 meses, aplicação mínima de R$1.000,00, cotização de resgate 4 dias e liquidação de resgate D mais um. Se eu quiser investir em ações, aparece, então, BTG Pactual Absoluto, tá? Risco médio, rentabilidade 6,7 nos últimos 12 meses, aplicação mínima de R$5.000,00, cotização de resgate 30 dias corridos e liquidação de resgate D mais dois. Mas, se eu quiser aplicar em fundo cambial, aparece o BTG Pactual Dólar Fundo de Invest, risco médio, rentabilidade 33,7 nos últimos 12 meses, aplicação mínima R$1.000,00, cotização de resgate mesmo dia, liquidação do resgate D mais um. Vamos supor que você tem interesse em aplicar nesse fundo cambial, você vai clicar, então, em investir. Logicamente, se você não tiver o seu perfil de investidor, terá que traçar o seu perfil de investidor, você é obrigado a fazer o perfil de investidor, clicando em investir. E aí vai aparecer para você o perfil de investidor, caso você não tenha no PagBank. E aí cliquei em investir, vai abrir para você a opção, rentabilidade 33,7 nos últimos 12 meses, risco médio, A aplicação inicial R$1.000,00, movimentação mínima R$1.000,00, prazo de cotização no mesmo dia e resgate, liquidação pós-cotização D mais um. Característica do fundo. Neste mês de janeiro que eu estou, ele está dando uma rentabilidade de 4,86. No ano, 3,43. E nos últimos 12 meses, 33,7. Taxa de administração desse fundo 1%, taxa de performance não tem, tá bom? E a aplicação mínima de R$1.000,00 até as 14 horas no mesmo dia, tá certo? São as informações desse fundo. Então está aí para vocês os investimentos do PagBank. Lembrando que se você fizer investimento nesses fundos que eu acabei de mostrar aqui, você não tem direito ao cartão de crédito, tá certo? Cartão de crédito somente quando aparece aquele selo do desenho do cartão no investimento de renda fixa, tá? Naqueles que eu mostrei que apareceu o desenho do cartão. Se não apareceu, você não terá direito ao cartão de crédito. Até 7 dias úteis para que o PagBank libere para você a solicitação deste cartão de crédito. Cartão de crédito Visa Internacional Senuidade, tá certo? E se você levar o salário também, tem a possibilidade de ter aí limite e cartão de crédito também do PagBank, tá certo? Caso você queira abrir uma conta no PagBank, este é o link indicado pelo canal. Uma vez que eu sou o cliente do PagBank, também tenho o cartão de crédito do PagBank, tá? Então, caso vocês queiram, esse é o link para vocês aqui no canal, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Abraço de ouro para nossos amigos e inscritos do canal. A todos vocês, meu, muito obrigado. Aos membros, iniciante pleno, amo alta renda. Sou o Black Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.